Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Olá! Vamos conversar sobre vida.com, conde compartilhada, conde conectada, e o desafio dessa vida.com. Mas antes de discutirmos isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma história que tem 2.500 anos, foi escrita por Sófocles e chama Édipo Rei. Era uma vez um rei chamado Laio que teve um filho com a sua esposa Jocasta. Este filho, abençoado no reino, era grande expectativa sobre ele. Laio se dirige ao oráculo para saber do futuro e do destino e escuta do oráculo Delfos que o seu filho irá matá-lo, casar com sua mulher e tomar o seu reino. Laio, depois de escutar isso, pensa, tenho que evitar esse parricídio e incesto. Então, ele manda assassinar o filho. Ele incumbe o assassino de matar o filho, só que esse assassino se condói, ele fica conduído com a situação do menino e, ao invés de matá-lo, ele o pendura numa árvore, de cabeça para baixo, pelos pés, e o abandona na estrada. Passava por essa mesma estrada, pouco depois, um casal real de outro reino, Corinto, que acolhe esse menino, o adota e o nomeia. Édipo é o seu nome. Édipo cresce e, como era de praxe, ele também se dirige ao oráculo para saber o que será do meu destino. E o oráculo diz a ele, você será um assassino parricídio e incestuoso. Matarás teu pai e casarás com tua mãe. Édipo se deparar com essa profecia, ele decide abandonar o reino de Corinto e vai para a estrada. No caminho, nessas andanças, um dia ele se depara com um homem com o qual tem uma pequena desavença. Em legítima defesa, ele assassina esse homem e segue sua vida. Mais tarde, ele encontra uma cidade chamada Tebas. E Tebas está sem rei. Uma esfinge propõe um enigma que é o seguinte. Quem decifrar esse enigma se casará com a rainha e se tornará o nosso rei. Édipo decifra o enigma. Ele se casa com a rainha, que é a Jocasta, sua mãe, cumprindo sua profecia sem sabê-lo. Pois bem, Tebas começa a ser assolada por pragas. Então, Édipo se dirige como rei ao oráculo e pergunta o que acontece com a nossa cidade. Responde o oráculo. O assassino de Laio está entre nós. Você terá que buscá-lo e expulsá-lo da cidade. E assim Édipo faz. Só que nessa busca do assassino, ele encontra a verdade sobre ele. Ele se dirige a um sacerdote, Tiresias, que é um cego, que diz que é ele o assassino de Laio. Édipo, então, toma conhecimento da sua verdade. Jocasta ao sabê-lo se mata. Laio tinha sido morto pelo seu marido-filho. Édipo, então, se exila e ele fura os próprios olhos. Ele se cega para saber a verdade interna a ele, porque ele estava cego e ofuscado pelo exterior. Por que eu contei essa historinha? Porque eu acho que vale a pena a gente refletir sobre a nossa interioridade na vida.com. Vivemos uma vida cada vez mais publicizada, compartilhada, midiática e magética. Nós nunca fomos tão vistos. O exibicionismo e o voyeurismo é uma marca do nosso contemporâneo conectado. Se, por um lado, eu como internauta apaixonada, entusiasmada, eu louvo todas as possibilidades que a internet oferece dos laços e redes de amizade, políticas, o empoderamento do sujeito e tudo de bom que a internet traz, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o quanto nós não podemos estar nos perdendo nesse exterior, nesse excesso de conexão, nessa velocidade e descartabilidade das imagens e cenas mundanas da conexão. Por que é tão importante assim olhar de um outro? Tem um psicanalista chamado Jacques Lacan, o outro, Donald Winnicott, que vão dizer que nós nos constituímos no espelho do outro, no espelho que o outro mostra pra gente, que o rosto da mãe é o nosso primeiro espelho, que nos dá a nossa imagem e a nossa identidade. O Freud vai dizer que nós somos pedacinhos narcísicos dos nossos pais, que o olhar deles, amoroso e narcísico sobre nós, que nos constitui como sujeitos, amados, autoconfiantes, seguros. Então, a gente pode ver que, desde a nossa gênese, o outro, o exterior, nos compõe. Esse interior e exterior se misturam. Então, ao longo da vida, continuamos buscando e procurando esse olhar amoroso. E que lugar mais magistral pra isso do que a internet e suas conexões? Pensemos, dos sete bilhões de pessoas do planeta, mais de um bilhão está na vida.com. Olha a potência de troca de espelhos, de olhares. Se antigamente me perguntavam qual o seu endereço, aí eu ia dizer, eu moro no Rio de Janeiro, no bairro tal, na rua tal, hoje em dia, quando pergunto o meu endereço, eu digo vanusa.postigo.arroba, etc. Essa é uma mudança de paradigma, cada vez mais com os nossos perfis, com o nosso WhatsApp, com as nossas conexões, temos uma vida.com. Então, o que temos que pensar a partir daí? Por que evocar Édipo? Até que ponto não estamos ficando cegos para a nossa interioridade? Até que ponto nós estamos olhando para os outros apenas como espelhos e não como sujeitos? Perdendo isso de mais precioso que nós temos, que é o humano, que é a troca, que é esse eu e o outro, interno e externo, numa constituição mútua. Então, o que eu proponho pensar hoje, nessa vida.com, que saibamos usar, usufruir do melhor da rede, mas que possamos pensar também num desafio dessa interioridade-exterioridade. Nós, humanos, somos uma interface com essa dupla inscrição, interior-exterior, de dentro e de fora. Então, o que proponho que possamos e saibamos, cada um que nem Édipo, construir o seu destino, responder o seu enigma, sabendo transitar nas dobras entre Narciso e Édipo. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos